Vanderson, levantamento, a bola passa o desvio, olha o gol! Mercado! Gol! Para o time do Internacional acreditando, Alan Patrick! Gol! Gol! Gol do Inter! Gol! De pé direito ele levanta, manda a bola para o área, a bola passou! E o gol do River Plate no final do jogo! Roja! Ele chama os dois jogadores, faz o sorteio ali. Autoriza o árbitro, vem para a bola, Palavecino! E o gol do River Plate! Como dúvida, né? Vem para a bola Luiz Adriano. Luiz Adriano e o gol do Internacional! O Colorado, vem para a bola Beltrán de pé direito e o gol do River! Bolsa de pé direito, Valencia! Que cobrança do Equatoriano! Que frieza! Que tranquilidade na frente da bola, Enerval! Que cobrança de pênalti em calçade! O camisa número 10! Lá vem ele, Nátio! E o gol do River! Por enquanto o River 100%! Três para o River! Ele parte de pé direito, Bruno Henrique! Que o gol do Inter Nacional! É gol do Inter! Agora seria um momento lindo para o Inter! Dela Cruz! Ele bate! Ela toca no Rocher! E vai para o... Lá vem ele, pé direito na batida e o gol! Colorado, gol do Inter! Converte o pênalti! Por enquanto 100%! Árbitro! Vem para a bola! Corídeo de pé direito! Ele bate bem demais e faz o gol do River Plate! Perdo de René! Lá vem ele para a cobrança! René! E o gol do Inter! Internacional! O alívio que fica no beira-rio! Toma distância! Vem para a bola! Ali, Endro! Olha aí! E o gol do River! Ali, Endro! Camisa número 29! O Rocher acerta o canto, Prazer! O zagueiro mercado! Lá vem ele de pé direito! E o gol! Gol do Inter! Internacional! Gol do Inter! O Prazer falou o jogador do... O Prazer falou o jogador do River escorregou e agora tem que ser observado. Pelo árbitro de vídeo, se há o bitoque, né? Se o jogador tocou duas vezes na bola. Se ele tocou duas vezes na bola... O pênalti vai sim! Invalidou a cobrança ali, Gaciba! Perfeito! O pênalti não é considerado inválido. Lá vem para a cobrança! Inacreditável! Eu não acredito! Era a bola das quartas de final... O canhoto, lá vem ele para a cobrança! E o gol do River! Enzo Dias, o River passa à frente. E bota e joga o peso para o Internacional de novo. Autoriza o árbitro! Lá vem ele! De pé direito, Johnny! Gol! Gol do Inter! Johnny! Lá vem ele de pé direito, Dias. O chute, o gol do River Plate! Manda no canto direito! Nem foi tão no canto assim, né? Lá vem ele de pé direito! Igor Gomes! E o gol do Internacional! Ela bate na trave e entra! 8x8! Chama os capitães agora, chama o mercado e chama o Armani! Creio que ele vai querer trocar de trave! Pelo fato de... Tomar instância, Rojas! Perdeu! Rojas perdeu! Ela explode na trave! Lá vem ele, de pé direito para a cobrança! Roche! Roche! Gol! Agora, com um show de luzes! O futebol é a arte do possível! Para começar a festa! É o canto que vem, que pulsa! Dentro do Beira Rio, nessa terça-feira!